Qual que é o nenê? Esse. Esse? E quem que é essa aqui? O tio. Esse é o tio? E aquela? A tia. É a tia? Qual tia? Esse. Mas qual tia? Esse. Essa é a tia. Tá, essa é a tia, mas tia qual? Qual tia? Esse tia. Mas como que é o nome da tia? Tia. Tia qual? Qual que é o nome da tia? Esse. É tia Vi? Não, o tio é Vi não. É tia qual? Qual que é o nome da tia? Esse. Mas qual que é o nome? É nome. O nome da tia é tia? Nome é tia, tia. Tia, tia? Tia Maria. Tia Maria? Esse. Não, não é Maria não. É tia Vi. Ah, é tia Vi? É, tia Vivi. Nenê conseguiu. É, nenê conseguiu. Agora qual que é a tia Vivi? Esse. Não, esse não tem. É a tia Vivi lá no meio. Esse? Não, esse aí é quem? Nenê, o cunhado, não. Cadê o nenê? Esse. Ah, cadê o tio? Esse. E cadê a tia Vivi? Esse. Isso, é eee. Nenê conseguiu. Agora eu vou jogar bicho. É, agora eu vou jogar bicho. Que isso? Que isso? Tá dançando? Deixa, deixa me ver. Deixa.